E aí galera, aqui é o Kaldan com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai falar sobre treino e treinamento. E daí você fala assim, ah mas eu preciso de treinamento, eu sou muito bom. Então vai embora porque todo mundo precisa. Seguinte, não, mas é uma coisa que eu quero falar e para isso eu vou usar uma pessoa que chama K. Anders Erikson, acho que se não me engano é isso. Eu sou péssimo para lembrar nome, mas muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou se vocês não viram podem procurar que eu te garanto que vai ter lugares melhores para você ver. Mas eu vou só comentar porque é legal para você falar. O que é isso? É um cara, é um neurocientista que fez um estudo há um tempo atrás, se não me engano foi em 99, tá? Que ele foi pegando especialista, ele ficou 20 anos estudando especialista de várias áreas e ele descobriu que a diferença entre você ser muito, 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 muito bom de uma coisa e você ser muito, 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 muito bosta é o tempo que você dedica ou o treino para isso, tá? Então isso significa a diferença de você... tem gente que você fala assim, nossa ele nasceu com dom, ele é muito pica. Às vezes não é só isso, é o tempo que ele levou. E esse dom dá mais ou menos 1%. Então tipo, entre você e a melhor pessoa que joga Heroes of the Storm do mundo, seja lá quem for, vou pegar aquele cara da MVP Black que tem MMR imenso, aquele Reach, entre vocês tem duas coisas no caminho. O tempo que ele levou para treinar, o nível que ele está, e tem talvez 1% aí que talvez ele seja, tipo, naturalmente, o interior dele seja melhor. Isso e Orly lá, tá? Mas isso é importante por quê? Porque a gente vai ter 3 barreirinhas, tá? O que vão pessoas que vão pegar pelo Heroes of the Storm, começam a jogar o jogo, não realmente tentam e falam assim, não, tudo bem, isso não é para mim, ele desiste. Às vezes a pessoa pode até gostar do jogo, mas ela não deu a chance suficiente para o jogo e ela desiste. Aí a gente tem uma grande porcentagem das pessoas que é o que a gente chama de amador. E o que é isso? São pessoas que falam assim, eu aprendi a jogar o jogo, tá de boa. E ele não tenta sempre fazer melhor. Isso é, você vê que todas essas pessoas que reclamam, porque tem uma visão fixa do jogo. E principalmente Heroes of the Storm e todos os outros jogos online, principalmente em MOBA, são jogos flexíveis. O metagame muda, os personagens adicionam para si personagens, os personagens mudam. Tipo a Zagara, era uma coisa, mudou. Talentos mudam, tudo muda, é uma coisa flexível. E você tem que ser flexível assim. E a maioria das pessoas se conforma no tipo, o que eu sei está bom, eu vou continuar assim, não preciso melhorar. E são algumas pessoas que a gente passa, por que ele usa a barreira da paixão? Que são pessoas que nesse sentido é em questão de estudo, mas no Heroes of the Storm serve. É uma pessoa que gosta muito do jogo e ela se dá o trabalho de aprender. A gente vai colocar expert aqui, não necessariamente todo mundo que joga em times. Mas é uma pessoa que é tipo, a frase é, vou fazer melhor da próxima vez. Quer dizer que você viu uma coisa que você fez de errado, ou você jogou de um jeito e você falou, ok, da próxima vez eu vou fazer melhor. E essa mentalidade em qualquer coisa que você faz, se você leva tempo, não importa. Eu vejo eu no Overwatch. Eu sou péssimo em jogo de tiro, mas tipo, péssimo. Mas, por que que naquela stream que quando começou eu falei assim, eu quero jogar de Mei? E eu fiquei a noite inteira, que nem um incompetente, jogando de Mei, por vários dias seguidos. E era visível, depois eu olhei o que eu estava jogando no começo da stream, no final da stream, era completamente diferente. Você pega nuances do personagem, ele contra pessoas boas, ele contra pessoas ruins, você contra certos personagens, você contra o mesmo personagem que você. Então, isso faz diferença, tá? O tempo que você leva no personagem. Imagina se a gente colocar em muita coisa. E ele, se não me engano, ele coloca uma média de... Óbvio que eu vou falar 20 anos, mas se não me engano, demora 3 anos e meio. Se você treinar 8 horas todos os dias por 3 anos e meio, você vira expert. Pensa, Heroes of the Storm nem tem 3 anos, mano. Não tem nem como você fazer isso. Óbvio que você pode aumentar o número de horas por dia, mas... Vamos dizer que isso não foi possível. Eu não vou fazer a conta agora. Mas digamos que isso não é possível. Quer dizer que ninguém no jogo é expert. Principalmente se você for falar no último patch, muito mais agora. Ninguém é expert. E isso é muito importante vocês colocarem na sua mente. Isso. Essa frase de tipo, vou fazer melhor da próxima vez. E aí a gente vai ter alguns tipos de treinamento que para MOBA são importantes. O Quais é o primeiro? É o treinamento individual. O que que você vai fazer isso? A primeira coisa que você tem que fazer é aprender as mecânicas básicas do personagem. Seja o personagem que você vai jogar, seja o personagem do inimigo, seja... Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber o básico. O que que aquele personagem faz? O personagem que você vai jogar, óbvio que você precisa saber um pouco mais. Então como cada talento funciona exatamente, aí com o tempo você vai descobrindo bugs ou coisas... São quando... É cada vez mais que você se aprofunda. Tipo o clone do Abatur, tem gente que acha que ele pega talento, por exemplo. Não pega talento, porque você consegue ver... Por exemplo, o antigo Kael'tas, quando tinha o negócio de passar bomba. Ou algumas coisas, alguns detalhes. Por exemplo, a Zagara. A Maw, que era a única coisa que cancelava o bafo do diabo, entendeu? São coisas que testando você aprende. Você tem que testar. São essas mecânicas que você vai descobrindo com o seu personagem. E óbvio que você tem que testar as coisas. Além disso, você tem que entender que todos os talentos existem por um motivo. Não importa se é 1% das vezes. Eu vou refalar isso para o resto da vida. Não importa se é 1% das vezes. Você precisa entender o que cada talento faz. E se por um acaso, existir um talento que é claramente superior aos outros em todos os fatores. Você precisa entender o porquê. Porque talvez esse talento mude. E aí você vai fazer o que? Ah, eu usava ele agora. Ah, eu tenho que pensar. Pense antes. Não seja a pessoa que fala assim, ah, agora mudou. O que eu uso gente? O que eu uso gente? Ah, teste. Então, por exemplo. A gente vai pegar o ultimate da tirante. Quando que eu vou pegar o ultimate de cura? O meu time precisa de cura? Ou não? Às vezes o zone do outro ultimate. Ou o dano do outro ultimate. É o que está faltando no meu time. É um exemplo de um personagem que tem duas ultimates. Que são extremamente viáveis. Extremamente viáveis. Em 90% das circunstâncias. E você tem que decidir se o seu time precisa de uma. E se o seu time precisa de outra. E pensando lá na frente. Se você fala assim, ah, agora meu time precisa de cura. E depois. Fala assim, falta dano. Tirante, porque você não pegou? Ah, não pensei depois. Ou. Vamos matar os caras agora. Vamos matar. Tá gente. Só que a gente precisava daquele pequeno sustain do ultimate. Você não tem como voltar atrás. Então são talentos que mudam completamente o jogo. Mesma coisa que o Clancy. Decidiu pegar ou não decidiu pegar. Vai mudar completamente o jogo. O que mais a gente tem no treino individual? O que você tem que entender? São pontos fortes e fracos de cada personagem. Então aqui eu vou dar um exemplo, gente. É um exemplo. O Guda. O Guda é um personagem que veio... Ele é novo. Relativamente novo. E... Ele tem algumas coisas interessantes. Então, por exemplo. Alguns pontos fortes dele. Ele tem um ótimo sustain na lane. Olha o que o T faz o... Forte sustain na lane. A fonte faz isso. Então ele tem um ótimo sustain na lane. Isso é muito importante você entender. Se você está jogando contra ele. Você sabe que sozinho. É complicado. Ele tem um ótimo ao E. Tipo, um ótimo ao E. Porque o Q dele. Bate em todo mundo. O E dele. Vai batendo em todo mundo. Isso faz com que seja muito forte ao E. Em certas circunstâncias. Por exemplo. No Inferno of Shrines. Ao E é importante. Se você tem só... Por exemplo. Imagina um time de 5 tirandes. Nos templos infernais. Lá para pegar o Algoz. O Punisher. Mano, vai demorar uma eternidade. A nega não tem... Não tem Wave Clear. Isso é uma coisa muito importante. Que você tem que ter. E isso faz com que ele tenha. Um range bacana. Ou seja. Um ótimo poke. Ele é um personagem de um poke fantástico. Ele é rápido. Ele é forte. E tem uma distância agradável. E a última coisa que ele é. Ele é um dos assassinos. Que a gente pode considerar mais tank possível. É difícil você matar ele. Ele recupera o HP. Ele tem talentos que recuperam o HP. Ele suga a vida do personagem dele. Do inimigo. Então tipo. Ele é um personagem que leva um tempo para morrer. Um dos assassinos que leva mais tempo para matar. Quando você joga isso. Você descobre isso. Então você pode usar isso a seu favor. Agora algumas coisas negativas dele. E lembrando que quando a gente fala de coisas negativas. Os talentos também mudam. Ele tem o problema de. Ele para para castar. Não todas as skills óbvio. Mas o Drain Life. Que é o sustain dele. Você tem que entender que você solta castado. Se você precisar se mexer. Fodeu. Você não recupera mais vida. Isso é um ponto negativo. Em muitos aspectos. Mas tipo. Vai vamos falar da bomba do Gaslow. Você vai recuperar o Life em cima da bomba do Gaslow? Não. Vou ter que me mexer. Ah mas se eu não me mexer eu não me curo. Então é uma coisa. É um ponto negativo. Você tem que saber disso. Ele tem. Uma das ultimates dele. Eu coloquei ultimates aleatórios. Porque sim. Ele tem essa ultimates. Óbvio que você não precisa pegar. Mas. Sempre ter duas opções de ultimates. É sempre muito importante no personagem. E ele tem um ultimates que não é ruim. Só que é aleatório. E outra coisa. É ele também casta parado. A outra ultimates dele. É boa. Não vou. Mas lembra. Não dá dano. Às vezes você precisa daquele daninho. Porque se você tem um spike do nível 10. Muitos personagens no nível 10. Vão dar um spike de dano. Ele não. Ele tem um CC. Ou um dano aleatório. Outra coisa que você tem que saber. Para ele soltar as skills dele. Ele precisa se matar. O Life Tap. Ele arranca a própria vida. Isso é uma coisa que eventualmente. Se você não souber usar. Ou se você estiver entrando no matinho. E dar um Life Tap. Pode ser que você morra. Você não sabe quem está lá. E você está tirando sua vida. Você está facilitando para o time adversário. É uma coisa que você tem que levar em consideração. Os talentos também podem ajudar nisso. Podem diminuir. Quantas vezes você solta. Mas para para ver o número de vezes que você dá Life Tap em um jogo. O quanto de vida você não tirou de você. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. E eu vou colocar uma coisa negativa. Mas não é 100% negativa. Não é nem considerada negativa. Mas é uma coisa que hoje em dia. Hoje. Hoje em dia. Se fala bastante. Ele tem um dano por tempo. Ele não tem burst. E isso é uma coisa para se levar em consideração. Hoje o jogo. Grande parte. É considerado. É girado em torno de burst. Você pula em cima de uma pessoa. E você destrói ela. Aos poucos as pessoas estão fazendo comps. Que não giram em torno disso. Mas isso é muito importante. É um ponto negativo. E também pode ser um ponto positivo. Poderia ter colocado os dois lados. Mas eu vou colocar um negativo agora. Por causa de como hoje é feito as coisas. Isso faz com que ele seja no começo do jogo. Não tão relevante. Por exemplo. Então por exemplo. Você tem um Zeratul. Junto com uma tirante no começo do jogo. Os dois tem ótimos burst. E você melhora o burst do Zeratul. Você consegue explodir uma pessoa. O Guda não. Por ser Dott. Você tem tempo de fazer com que o healer chegue em você. Certo? Isso é uma coisa que você tem que saber. Do personagem que você está jogando. E de todos os outros personagens. Que você possa querer jogar. Outra coisa. Uma coisa que as pessoas não entendem. É que o treino não é dentro do jogo só. O treino é fora do jogo. Ficou meio tosco com aquela coisinha. Mas eu não queria perder aquele furo tão bonitinho. O treino tático. Às vezes ver o mapa. E entender um pouco pelo mapa. Facilita o seu jogo. Lá dentro. Quando você está jogando sozinho. E ou em time. Então por exemplo. Você olha o Dragon Shire. Ah. Tem mercenário. Tem o templo. E agora? Ah legal. Tem mercenário. Ah. Tem embaixo também. Ah que legal. Quando que você vai pegar o seu mercenário? O que que você vai usar? Para que que você vai usar ele? Você vai simplesmente pegar e abraço? Não é um mapa muito grande. Que você possa usar necessariamente. Para dar split push. Então quando é que você vai usar ele para empurrar? Quando é que você vai lá no templo de cima. E você vai usar ele para empurrar? Ou outra. Quando é que você vai pegar o seu hard? O acampamento hard deste mapa. É tudo muito perto. Comparado com os outros mapas. É tudo muito perto. Você não pode usar ele para necessariamente dar split push. Ele é no meio. Você pode usar ele para ganhar uma vantagem. Mas você tem que pensar isso antes. Quando que o seu time vai usar? Quando a sua. Que tipos de comp usam para fazer mercenário? Ou para que que você vai usar ele? Ou você não vai dar prioridade para ele? Outra. O templo aparece em cima e embaixo. Tá? Os templos aparecem ao mesmo tempo. Em cima e embaixo. Se você não pegar o templo de cima. Se você não pegar o templo de cima. Eles não tem o dragão. Isso você pode fazer com que a rotação do seu time. Seja inteira para o meio. Ou para o bot. Fazendo com que você. No momento que você mate uma pessoa. Ou você empurre uma lane. Você tem automaticamente uma vantagem. Sobre o time adversário. Para depois pegar o templo do top. Mas isso tudo você pensa antes do jogo. E o grande fator é aquele que eu falo sempre. O depende. Então tudo isso vai depender. Mas você precisa saber essas coisas. Antes de entrar no jogo. Você não vai ficar parando para pensar. Você pausa e fala. Não gente. Um minutinho. É que vocês pegaram o templo do top. Agora eu tenho que pensar. Eu pego o mercenário. Não. Espera. A gente já volta. Rápido. A gente pega o templo do top. Não. Isso tudo você pensa antes. E aí como que você. Treino tático é uma coisa que você faz com mapa. Com pessoas. Conversando. Discutindo. E o que mais você pode fazer. O treino de replay. Que é muito importante. Isso. É. Muitas pessoas já fazem isso. Só que não fazem. Às vezes direito. Mas você pega um replay de uma pessoa. E você analisa. O que ela fez. Por que ela fez. Como é que ela fez. Como ela se movimentou. E hoje em dia. Não são só times que fazem isso. Tá. Isso aqui não é para time. Se você tem um time. De um amigo. Se você tem um grupinho de amigos. Se você quer jogar. Faça constantemente. É muito importante você saber. O que as outras pessoas estão fazendo. Não só você. Não olhe só para você. O que as outras pessoas. O que o mundo está fazendo. E hoje é muito fácil você ver isso. Antigamente nos jogos. A gente fazava tipo. Ah. No torneio mundial. A gente vai ver. Porque sei lá. O que vocês nego fazem. Hoje não. Você tem o YouTube. Você tem. Até. Tipo. O meu YouTube. O YouTube de várias pessoas. Do mundo inteiro. Que fazem. De torneios. De comentaristas. De pessoas que fazem replay. Ou simplesmente. De alguns jogadores. Que colocam coisa no YouTube. E você fala. Deixa eu olhar ele jogando aqui. Pá. Você não precisa necessariamente. Entender o que ele está falando. O que é bom. Mas tem muito YouTube ali. Tem também. A Twitch. De jogadores. E de torneios. Não perca. Você não precisa assistir absolutamente tudo. Mas não perca algumas coisas. Que você quer ver. Pô. Deixa eu ver um pouquinho. Agora do Brasil. Não. Eu quero ver um pouquinho. Como é que a Austrália está jogando. Deixa eu ver. Procure. Como é que a China joga. Como é que a Coreia joga. Como é que os Estados Unidos joga. Como é que a Europa joga. As vezes acontece uma coisa na Europa. Que você pode usar no seu jogo. Na sua Hero League. Você e seu amigo. Por exemplo. O negócio da Sonya. Do pulo da Sonya. Com o pulo da Joana. A Europa estava usando. E muita gente que eu conheço. Usava com muito sucesso na Hero League. Funciona. Ou. O que as pessoas estão falando. O Abatur e o Zeratouk. Existe há milênios. Só que o pessoal está comentando isso agora. Óbvio que o Abatur melhorou. Mas. Isso tudo que pode acontecer lá fora. Você pode fazer isso. Mesma coisa que Joana e Asmodan. Tanto faz. Tem bilhões de coisas que você pode fazer. Mas não esqueça de assistir. As outras pessoas. Tem. Replay. Tem. E aí para as pessoas que querem. Ver os replays. Do seu tempo. Na sua hora. Você tem. Esse site que. Da Gozo Gamers. Que você tem. Uma lista de replays. É um pouco desatualizado. Ok. É um pouquinho atrasado. Não é necessariamente culpa deles. Eu já entrei em contato com eles. Não é necessariamente culpa deles. Mas. É um pouco atrasado nos replays. Mas tem. Vale a pena ver. Tem também. Rio's Next. Isso aqui só são alguns. Alguns lugares que vocês podem ver isso. Então assim. Não percam a chance de ver. Todas essas coisas. E treinar você. Individual. Como jogador. Ou você como um time. Ou você com amigos. Não é uma coisa que você tem que fazer. São todas as coisas. Se você quer melhorar. Você tem que ver. Tudo que você faz. Não é simplesmente. E outra. Se você acha que você é ruim. Se você fala. Ah. Eu sou ruim. Para sempre. Vou ser ruim. A diferença de você ruim. Para você bom. Só vai ser definido por você mesmo. O tempo que você vai levar. No Heroes of the Storm. Pode ser chato. Pode ser demorado. Pode ser o que for. Mas lembrando que é você. Que vai definir se você é bom. Ou se você é ruim. Ok. Bem. Eu sou Cadão. Se vocês gostaram. Se vocês estão gostando. Que eu faço esses. Coisas um pouquinho mais teóricas. Avisem nos comentários. O que vocês acham. O que vocês concordam. O que vocês não concordam. Porque também. Se você não concordar. É a vida. Discorra aqui embaixo. Que a gente pode falar. Especialmente na stream. Se vocês gostam do que eu estou fazendo. Não se esqueçam de seguirem aqui no Patreon. Agora a gente tem uma parte. Que falando em treino. Eu vou dar aula. Para as pessoas que querem. Melhorarem certos personagens. Certos aspectos do jogo. Olhem lá. Tudo certinho. Ok. Eu sou Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. E valeu.